Fala meus negas, tudo certo? Hoje tem vídeo novo aqui e é um vídeo gongando três bases importadas que já foram muito hypadas nesse YouTube e eu te garanto que se você nunca ouviu falar delas, você ainda vai ouvir porque são bases assim que quem não teve vai ter, não bases de marcas importantes só que no fim, no fim, no fim, não vale o que custa então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece aquele like de se inscrever no canal se você não for inscrito e de ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui, beleza? Tô aproveitando que eu tô com essa cara cagada, esse olho tá mais escuro que esse por quê? Porque eu tava testando na maquiagem pra ver se tava certo, mas a mão não tava aquela coisa hoje pra maquiar, né? Então vamos lá, não vou passar primer, não vou passar nada pra mudar a textura da minha base quando eu for fazer os testes da minha base a textura da minha pele é pra poder mostrar realmente as bases pra vocês, tá? Vou começar da que eu menos gosto pra que eu mais gosto sendo que são três bases que eu não compraria novamente definitivamente talvez porque não deu pra minha pele talvez porque eu comprei o tom errado um pouquinho mas enfim, são bases que eu não investiria meu dinheiro novamente até porque com o valor de uma aqui eu compraria duas, três de outra marca que eu gosto mais então, partiu A base que eu menos gosto, que tá em terceiro lugar nesse ranking é a Perfection Lumière da Chanel sim, tô reprovando uma base da Chanel o que eu posso falar dessa base uma micro resenha aqui pra esse vídeo ficar assim bom a embalagem dela é perfeita é de pump o pump dela solta a quantidade de base ideal a tampinha é uma tampinha que tem uma trava então você não vai sair perdendo a tampinha é de vidro, tá? é bem clara a cor da sua base assim você erra se você for um tanto quanto tapado ou se você comprar a base numa época que você não entende muito de maquiagem que foi o meu caso, tá? e a proposta dessa base essa é uma base de longa duração com uma cobertura de leve a média dá pra construir camadas, tá? ela te deixa com uma pele flawless que é uma pele natural com viço natural realmente você fica com esse viço natural mas ela não seca nunca então você acaba tendo que colocar pó em cima dessa base o que não é pouco minha pele que sempre varia aí do mista à oleosa acaba não rolando, né? porque eu tenho que colocar muito, muito mas muito pó pra eu poder usar essa base aí o que eu faço pra não jogar na época eu acho que eu paguei 180 reais dessa base é pra não jogar fora eu acabo misturando ela com outras bases mas nem sempre dá certo porque ela tem um fundo muito rosado a minha cor é a beige rosé lógico que ela ia ter um fundo rosado, né? eu nem lembrava a minha cor e ela tem SPF 10 o que se você for tirar uma foto com flash à noite que justamente foi o que mais me deixou com raiva dessa base ela vai estourar você vai ficar com aquela cara branca de fantasminha na foto então você tem que tomar cuidado é uma base cara é especial que seria pra você usar em eventos você quer tá mais assim, né? e acaba não rolando porque como ela tem não tem como ela tem protetor solar acaba ficando zoado vou aplicar ela rapidinho aqui pra vocês verem tá, ó ela tem uma textura nem muito fluida ela demora pra escorrer mas também não é muito seca minha pele andou mudando um pouco de cor assim porque eu quase não tô tomando sol trabalhando em call center falando nisso eu queria perguntar pra vocês vocês querem um vídeo contando as presepadas que acontecem num call center os casos assim que acontecem tem bastante coisa legal que acontecem no dia a dia do call center se vocês quiserem eu trago vocês estão vendo? olha a cobertura dela é muito muito leve vou ser bem sincera assim é uma base extremamente natural eu não acho que ela vale o preço dela pra você usar num evento a não ser que você goste de uma pele extremamente natural né mas não sei olha aplicando com a mão é uma camada fina porque ficou uma camada fina ela não tá tão peguenta mas eu vou mostrar pra vocês que mesmo ela não tendo tão peguenta ela transfere encostar na pele tá vendo? a mancha de base que ficou no papel o toque dela agora aplicando com a mão até que ficou legal mas tem todo esse porém que eu já falei dessa base e por isso ela tá em terceiro lugar permanece como terceira base reprovada nesse teste agora eu vou falar com vocês de uma outra base bem hypada tá vocês vão ver que a terceira e a segunda base são bases que foram reprovadas por ter uma cobertura leve e é algo que eu não priorizava eu não gostava não gosto na realidade até hoje eu prefiro muito mais uma base de cobertura média mas assim eu entendo que em alguns momentos uma pele de cobertura leve se encaixa melhor mas não é o que eu gosto tá a segunda base que eu vou falar com vocês é a Naked Skin é uma base da Urban Decay tá é uma base que na gringa ainda é muito forte a mulherada ainda gosta dela porque é como que eu vou explicar se nem eu entendo ela é uma base livre de parabéns e se eu não me engano ela é a base de água o que torna ela muito levinha e muito fresca na pele só que é uma base também que demora pra secar ela seca mas demora pra secar e assim tem algo nessa base que não me deixou gostar dela ela é uma base bem cara se eu não me engano quando eu comprei ela eu paguei 210 reais na Sephora eu não lembro direito mas ela é uma base bem cara a minha cor que eu comprei errado ela fica um pouco mais escura eu comprei ela eu tinha ido pra praia então ficou certo quando passou aquele bronze da praia do bronze a jato que eu tinha feito pra praia ela ficou extremamente escura é a 6.5 shade tá mas eu acho que teria que ser uma 4.5 a minha cor certa nessa base tá é eu vou aplicar pra poder falar com vocês dela porque faz tanto tempo que eu nem uso essa base ela tem uma bolinha pra misturar que eu acho bem legal ela tem uma embalagem que eu já vi que muita gente que tenta levar ela pra viagem acaba quebrando porque ela é dividida em dois compartimentos o pump dela é um pump um pouco mais desastrado solta um pouco mais de produto e a tampinha tem um encaixe bom tá então assim não é uma tampinha que você vai sair perdendo mas assim se fosse falar de embalagem a embalagem dela é linda eu acho que eu me encantei mais com a embalagem dessa base do que com a base mesmo eu vou pôr na mão olha ela é uma base extremamente líquida ela escorre muito fácil até um cheiro de produto químico muito forte tá a da Chanel que eu testei com vocês é bem cheirosinha bem gostosinha e assim ó eu não sei se na câmera vai aparecer mas essa a 6.5 ela tem um subtom alaranjado não é amarelo nem rosado é alaranjado e na câmera tá parecendo que o tom da base tá certo pra minha pele gente mas não tá não tá e aí aplicando aqui ela você sente que eles falam que ela é uma base livre de óleo mas ela deve ter algum outro tipo de silicone alguma coisa que ela acaba ficando bem bem assim sabe e olha ela demora bem mais pra secar e é bem menos seca do que a da Chanel ela eu sinto é uma base a da Chanel você não sente ela na pele é uma base leve que você não sente na pele essa aqui é uma base leve mas que ela te incomoda você sente ela na pele ela é mais peguenta tá com o outro lado do papel tá ó olha como ela é bem mais peguenta que a da Chanel gente imagina o quanto de pó não tem que pôr aqui e eu acho que essa base eu não vou precisar nem abaixar a luz eu vou abaixar pra vocês verem bem olha o quanto de base que saiu do meu rosto tá então assim imagina se você vai abraçar alguém que tá de branco usando essa base e não selou ela direito vai ser algo totalmente constrangedor então é outra base que eu acho que não realmente não compensa o valor do investimento e por último em primeiro lugar da base assim que eu mais gosto das três reprovadas tá a Lancome tá Lancome Tente Idol Ultra 24 horas essa base seria uma base de alta cobertura com duração de 24 horas então ela teria que ser uma base teoricamente mais seca né é que ela teria pouca aparência na pele e alto conforto é promessa dela toque seco eles falam que ela teria e é pra te deixar com aquela pele maravilhosa tipo de nascer assim tá é realmente você fica com uma pele muito bonita mas é outra base que estoura no flash eu usei ela num casamento e nossa ficou muito feia as fotos daquele casamento estourou muito pelo fato dela ter SPF 15 tá ela tem protetor solar a minha cor eu comprei a 02 mas essa base na época eu lembro que eu escolhi a 03 e a vendedora da Sephora a hora que pegou pegou errado tá então a minha cor real seria a 03 mas essa que eu vou mostrar pra vocês é a 02 que até daria pra dar um tapa nela e ir fazendo um contorno e tudo mais se ela não estourasse tá e ela tem a embalagem de vidro o que se você derrubar no chão ou alguém pegar sua malha e for muito desastrada corre risco de quebrar a tampinha dela não trava então é uma tampinha que você perde muito fácil só que o pump dela é um pump muito bom solta a base na medida certa e por não ser uma base muito líquida você consegue trabalhar bem a quantidade dela essa base eu acho que eu paguei dela não lembro se foi 180 ou 200 e pouco ela é uma base bem cremosinha ela não escorre nem igual a da chanel onde você pôr ela vai ficar e ela rende muito tá ela tem um cheiro de perfume de rica maravilhoso o cheiro dela acho que é o fator que eu mais gosto nessa base e olha a cobertura dela eu não diria que é alta pra mim é uma cobertura média ela é uma base que já seca mais rápido tá ó e você fica com uma pele bonita uma pele viçosa tá vendo a diferença de uma pra outra fica uma pele bonita a pele aparente é só que a outra base assim que transfere demais mesmo ela secando é uma base que você tem que pôr muito pó se você não pôr muito pó você vai beijar os outros e se tiver de preto ou de branco você vai passar vergonha ela não seca de tudo se você for uma pessoa que não gosta de usar pó ó é outra só que ela vai cair essa base continuou aqui ó olha a mancha de base essa foi a Lancome essa foi a Urban Decay e aqui que quase nem dá pra perceber é a da Chanel mas a da Chanel quase nem tem pigmentação então eu acredito que essa falta de pigmentação que tem na da Chanel foi o que contribuiu pra ela sair menos no papel também tá então assim eram essas três bases que eu queria dividir com vocês aí se você tiver pensando em comprar uma dessas três bases até porque eu vi que a Evelyn Regli tá usando muito uma da Chanel e eu achei que poderia vir até essa dúvida a curiosidade sobre as linhas da Chanel né e como eu tinha uma eu resolvi dividir com vocês essas três bases que eu tenho eu uso porque eu tenho mas eu não compraria novamente de forma alguma tá joia se vocês gostaram do vídeo não esquece de deixar aquele like se você assistiu até o final ativa o sininho pra receber as notificações um beijo e até o próximo vídeo tchau